No mundo com tantas doenças Aonde tem guerra Pedi ao vento que leve fartura Aonde tem miséria Pedi ao vento que leve um beijo Nos lábios dela O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só basta agora você me entender Que esse vento é o nosso Deus Pedi ao vento que salve o jovem perdido nas drogas Pedi ao vento que espalhe no céu o perfume da rosa Pedi ao vento que toda nação seja gloriosa Pedi ao vento proteção ao filho da mãe amorosa O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só basta agora você me entender Que esse vento é o nosso Deus Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares Pedi ao vento que leve harmonia a todos os lares Pedi ao vento que leve embora a impureza dos ares Pedi ao vento em orações que fez nos altares O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só basta agora você me entender Que esse vento é o nosso Deus Pedi ao vento pra nos conduzir na estrada da vida Pedi ao vento que encontre a criança desaparecida Pedi ao vento que dê ao doente conforto e guarida Pedi ao vento que a minha prece seja ouvida O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só basta agora você me entender Que esse vento é o nosso Deus Não creio que algum cavalo aprenda força e a laço Mas jeito do que tirão vai amansá-lo O sal maniador maneia corda de baixo Depois rendilha e bocal até enfrená-lo Mas tenha tino e razão Pois no fundo é o coração Que um dia há de domá-lo Tomando potos alheios Gastei a vida nos meus arreios Clareava o dia Ficaram tanta saudade Da rebeldia De um outro abanando as clinas Na ventania Cê trago as pernas cambota Destes cavalos Caminho igual um marinheiro Fora do barco E sinto muita alegria De haver domado Fazendo fama nos fletes Em todo pago Pouco me importa a laço herde Se o tempo é feio Se é vida ou morte Na sorte monto sem freio Até minha sombra se assusta E hoje não vejo Qualquer cavalo é cavalo Quando chego num rodeio Então cê larga pra mim Larga 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 Os cavalos do Rio Grande Vão saber Por que que eu vim De Deus vem o meu destino E o dom do braço andar afagando potros Para domá-los montados no centauro Homem-cavalo Se eu ando a pé te juro Falta um pedaço Não refugue cabordeiros Para meus bastos Por mim que arranque ligeiro Se é desconfiado Pior são esses bolidos Mal começados Com ódio e medo nos olhos Por apurriados O fumo importa a laço herdeiro Se o tempo é feio Se é vida ou morte Na sorte monto sem freio Até minha sombra se assustou E hoje não veio Pra mim cavalo é cavalo Quando chego no rodeio Então cê larga pra mim Larga Larga pra mim Larga Larga pra mim Larga Larga pra mim Os cavalos do Rio Grande Vão saber por que que eu vim Então cê larga pra mim Larga 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 pra mim Que um taura da minha marca Quer ir montado até o fim Larga 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 E aí